Nunca joguei de Renga Mano do céu, que skill que eu compro Ó, que item eu compro Caralho, que skill que eu upo, velho Ah, vou começar a Red, né Parece que ele não usa mana, né Só tá escrito 4 de mana ali Mano, não sei o que isso significa Ó, Nunu Ah, gata Nunu, Nunu Que festa gostosa Nunu nem gankou, mano Isso quer dizer que não vai ter gank no top não, mano Caralho, acho que eu vou morrer, velho Porra, Nunu, me dá gank Ó, me dá lixo Por que que apareceu os 5 campeões inimigos ali? Cara, uma dica que eu dou pra vocês É que muita gente tem dó de matar os lobos quando tá de Renga Mas na realidade, o lobo do jogo é o Awiki, mano O Renga não passa de um leão, um fraga Sabe aquele jogo do Blood Hole, ó? Não tinha o gado, mano? Então, o gado era um leão, mano Que nostálgico Aí, ó Tô, tô level 3 já Tá quase na hora de gankar, mano Gankar qualquer... Véi, olha o tamanho do pulo desse bicho, cara Eu não sei o que tá acontecendo Tá aparecendo essas coisas aí pra me ativar de novo Eu tô ativando, mano Eu não faço essa ideia que eu tô fazendo Vocês acham que eu tô sabendo que eu tô fazendo? Eu não faço porra de ideia nenhuma Uai, cadê o Parasect, mano? Cadê esse porra do Parasect, cara? Ó, vou dar o primeiro gank do jogo, hein? Olha esse eco Sem comentários xenofóbicos Opa, opa Vem em mim, porra Vem cá, desgraça! Ele não vai vir pra cá? Ah, vou vir no pulo, meu Opa Olha, que viado, hein? É, gente Deu ruim aqui, hein? Porra! Ignorem isso, gente Vamos continuar na nossa jungle aqui, ó Ninguém viu nada, hein? Cara, já ouviu falar no pulo do gato? Eu tenho um professor que fala do pulo do gato Isso aqui é o pulo do gato Apesar que o Hang é um leão, né, viado? Não tô entendendo é porra nenhuma, mano Eu não tô entendendo nada desse bicho, velho Eu só sei que eu tô upando o Q Porque o Q é a skill mais bonitinha dele Que ele fique igual o Wolverine, fraga Bater nesse bicho aqui não tá compensando muito Eu percebi que o... Parece que o W traz vida de volta, sei lá Eu vou gankar essa porra aqui, ó Vou clicar nele Tem que clicar nele? Tem que fazer o quê, porra? Não tem que ter nada Ah, ali tem o Ard, ó Vou catar o Red e vou voltar aqui Peraí Não, vou catar o Red Acho que se eu catar o Red... Ah, não, não pego o level, vocês me foderem Olha, meu level tá muito baixo Como é que faz, mano, com esse bicho? Ó, tá na hora do gank Tá na hora do gank Cusão! Flecha mesmo, filho da puta! Ó Tá na Disney, porra! Chupa minha groooooo Solada! Olha o tamanho do pulo dessa porra What the fuck? Eu acho que eu vou me falecer, hein Não, eu acredito Eu não vou ser solado por esse sapo imundo Vamos ver se tem alguma ward aqui por aqui Tem uma ward ali, velho Vamos matar o Parasect Isso aqui era pra pender os bichos, né? Eu não faço ideia Por que que tá dando só slow? Ó, outro gank Outro gank do Polvilho O que que essa ult faz? Caralho Eu não faço ideia que que essa ult faz, mas O que? Música 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 Música